Eu sou a rainha! Estou destinada a governar este mundo! Não a esconder-me abaixo dele! Não pode ser o fim. Não tem de ser. Quem disse isto? Aparece! Peço desculpa. Eu só... Pensei que podia ser útil. Útil? Hã? Quem és tu? Sou apenas alguém que acha que a grande rainha aranha tem sido privada do seu trono por demasiado tempo. Quando a rainha subir ao poder, algo que nem o anfitrião celestial conseguiu será inevitável. A destruição final do Rei Macaco. Tu cantas bem, mas não me alegras. O Rei Macaco tirou-me o meu trono e tudo o que eu tinha. O que te leva a pensar que será assim tão fácil? Achei que podíamos usar isto. Ora, ora, ora. Não vejo uma coisa dessas há algum tempo. Posso? O que é isso? Ora, muito bem. Parece que, afinal, até és útil. Mais do que outros. Espelho! Não! É um espelho! Precisa de mim! Meditivo! Despe! Minha rainha! Assim, já gosto mais. Ok, menina mistério. O que pretendes? Eu apenas quero vê-la cumprir o seu destino, minha rainha Pois muito bem, então